Olá, você que está me assistindo, bem-vindo ao Viagem Gastronômica. Hoje eu estou animadona. Para quem me segue aqui, me acompanha nos vídeos, sabe onde eu estou. Barô Bistrô. Tem um vídeo aqui com os pratos maravilhosos deles, da casa. E hoje eu vim conhecer as pizzas em forno a lenha, com massa de fermentação natural, aquela coisa assim. Ai, vamos lá? Vem comigo! Obrigada! Já vi sim, tem casa, já. Ó, se a mesa é grande, não é? Então, eu queria ter um vídeo mais bom. Já estou bem acomodada aqui, numa mesa bem grande, uma musiquinha bem gostosa, assim, uma música ambiente. Aham. E agora eu vou mostrar o cardápio para vocês. Claro que antes eu vou pedir um vinho. Que fita, né? Combina com vinho, óbvio. Vou pegar aqui o meu cardápio. E agora eu vou mostrar o cardápio. Hum, gostoso. Aham. Para quem assistiu outro vídeo, eu já contei um pouco da história do Bistrô, né? Do Barô Bistrô. Mas, vou dar uma relembrada. A casa, ela existe há 16 anos. E a parte de pizzaria, que é o que nós vamos degustar hoje, nossa experiência gastronômica, né? Ela funciona já há 7 anos. O início do Bistrô, assim, foi algo meio despretencioso. O Elton, né? Que é o proprietário. Ele iniciou com a intenção de fazer como se fosse um happy hour, assim, aperitivinhos e tal. E o negócio foi crescendo e hoje é um barô Bistrô, né? É um lugar super fofo. Então, assim, é um misto de trofanceses, assim, com uma mistura italiana e tal. E super propício. Olha a dica, hein? Dica do viagem gastronômica. Pra vir aqui, almoçar no sábado, comer a moqueca que eles têm, que é divina. Chama família, ó. Reúne e vem. E também outros pratos. Tem o vídeo aqui no canal. Correm lá assistir. Tem um polvo deles, que é mega saboroso. Derrete na boca. E outra coisa que eu fiquei apaixonada, que, assim, me lembrou muito mar, praia. Pra quem não sabe, Londrina não tem praia, né? Foi a casquinha de siri. Nossa, que casquinha de siri saborosa. Entre outros pratos, né? Já dei muito spoiler, já. Corre lá assistir depois que esse vídeo acabar. Ó, vou mostrar pra vocês, então, o cardápio das pizzas. Hoje a proposta é pizza. Fiquei sabendo também que vai ter uma atualização do cardápio daqui uns 20, 30 dias. Mas já fica aqui os sabores que a casa oferece e alguns valores. A parte de calzones não vai ter mais. Mas eu vou mostrar mesmo assim, porque eu gosto de mostrar tudo que tem de bom aqui. Vou mostrar agora o cardápio de vinhos e espumantes. Então, hoje eu estou na opção meia garrafa. Eu tô nessa Terra Noble, que é um vinho chileno. Vinhos brancos. Tô no tinto hoje. Rosé. Ficou branco. Rolha. Então, se quem quiser vir na casa e for trazer o vinho próprio, tem o valor da Rolha. Que é o valor de 50 reais. E eu vou mostrar pra vocês também os drinks que a casa oferece. Não vou mostrar o cardápio hoje completo, porque já tem um vídeo com os pratos maravilhosos deles. Caipirinhas, doses, coquetéis e é isso aí. Adoro essas músicas. Como eu falei pra vocês, o cardápio das pizzas vai dar uma renovada, uma inovada. Então, hoje eu segui a orientação do chefe. Eu vou conhecer duas pizzas que estão fora do cardápio, que chama Lala Atum. Que é uma mistura de atum com bacon, cebola. Achei bem inovador, né? Atum com bacon, nunca experimentei. Tem uma outra também, que é zum zum. Que é calabresa com fios. Tô pegando uma cola aqui, né? Que eu anotei. Calabresa com fios de mel. Eu adoro esse negócio, esse jogo de agridoce, sabe? Eu acho que no paladar... Nossa, o meu paladar, na verdade, é mais pra um agridoce, assim. Eu gosto muito. Então, eu acho que não vai ter erro. E já tô ansiosa, né? Porque eu amo pizza, gente. Pra mim, assim... Nossa, eu gosto, assim, de pegar aquela pizza, sabe? E saborear até com a mão, assim. Pra mim, a pizza, ela tem várias formas de saborear. Com garfo, que pra mim é um gosto. Com a mão, já é outro gosto. E outra coisa, assim, que tá me deixando também bem animada, que fazia muito tempo que eu não saía pra vir comer pizza mesmo no lugar. Então, assim, pegar a massa quentinha, saindo do forno ao lenha. Ah, outra coisa, a pizza deles é pizza de fermentação natural. Eles fazem, assim, com uma antecedência de dois dias. Porcionam em 15 bolinhas, né? As massas. E produzem. Tem dia, assim, que ele falou que dá 9 horas da noite e já não tem mais pizza pra fazer. Porque ele faz aquela quantidade, né? E a pizza faz sucesso, né? É isso. Nossa, que linda. Meia lalatum, que é molho de tomate, mussarela, atum, cebola, cebolinha e bacon. E meia escarola com a lite. Molho de tomate, queijo, mussarela, né? Escarola e a lite. Tá ótimo. Ah, Chico. Gente, olha isso. Olha bem essas bordas douradas do jeito que eu adoro. Com certeza vocês conseguem perceber que é uma pizza regada no recheio. E o cheiro, se desse pra passar pra vocês. Sério. Tô, ó. Tô aguando mesmo. Tá levando aqui. De vontade, já. Vamos começar essa brincadeira, já? Ah! Eu vou começar pela lalatum. Porque eu tô com grandes expectativas com o moela, né? Porque é atum com bacon, eu nunca comi. Muito obrigada, ó. Ó, consigo ver o quê? Então, é uma massinha bem crocante, aqui na borda. Quero mostrar pra vocês a finura que tá, ó. Então, não é aquela pizza, né? É pesada, com massa só. Então, tem bastante recheio. Consigo ver, já, que tá bem suculenta. Queijo derretidinho. E puro recheio, gente. Do jeito que eu amo. Mega saboroso. Pra quem tem receio de atum, experimente. Não é gosto forte do atum. Olha, gente. Essa cebolinha aqui. Praticamente fresca, né? Olha isso aqui. Totalmente fresca. Com essa cebola, ela tá al dente ainda. Mas, ela já tá, assim, começando a... Já perdeu aquele ácido dela, sabe? Então, tá muito gostoso. E o queijo, na medida certa. Olha aqui, a finura. Tá vendo a finura da massa? Ó. Pegar um pedaço aqui, com bacon. Olha a lasca do atum, ó. Em casa, toda vez que a gente fazia pizza, tinha pizza de atum. Tradicional, assim, de lei. E é a pizza que eu mais gosto. Então, estou realizada, né? Óbvio. Agora, eu vou te mandar ela com bacon mesmo. Nossa. Pegar a parte da bordinha. Que eu amo também. Adoro uma massinha, né? Quem não gosta de uma massinha? Ainda mais quando ela é crocante. Eu, na verdade, daqui a pouco já pego isso aqui na mão, né? Uma azeitoninha aqui, ó. Ó, a azeitona já vem sem caroço. Gente, ótimo isso, hein? Perfeito. Ai, quem ficou de olho na minha azeitona? Não, vou com a moça. Peguei de volta e vou comer também. Curti. O bacon com atum, hein? Hum, é aquilo que eu falei. Ela é bem recheada, tudo na medida certa. O bacon, pra mim, é super novidade, né? Que dá aquele gostinho do quê? De mais defumadinho, né? Hum, ah, de bacon, né, gente? Bacon é vida. Comi mais um pouquinho e vou pra escarola. Beleza. Muito obrigada. Agora nós vamos pra escarola. Com a lite. E vamos cortar isso aqui. Bastante recheio também. Imagino que ela deve estar bem al dente, porque só de espetar aqui o garfo, eu já senti que ela tá, assim, tem, mantém aquela crocância. Pizza bem saborosa, mantana crocância da escarola. Não é aquele amargo, sabe, da escarola. Tá leve, tá gostoso, saborosa, gente. Muito boa. São aquelas pizzas bem tradicionais, paulistas mesmo, sabe? Bem recheadas, com a massinha crocante, uma massa saborosa. E eu vou pôr, ele trouxe aqui, ó, um azeite com alho e um azeite com ervas. Esse aqui é o com ervas e esse é o com alho. Eu vou com o de alho. Eu adoro fazer isso. Uma trouxinha, assim, ó. Passando vergonha, né, no restaurante. Não pudesse. Ó, outra coisa que eu quero agregar aqui, tá? Aquele azeite que eu comi na minha pizza, ele é produzido no Peru para a Itália. Então não é um azeite aqui nacional nosso, não, tá? É coisa fina, gente. Vem gostoso, saboroso. Recomendo, viu? Eu tava até pensando, assim, não é uma pizza que eu escolheria, assim. Agora, virei fã. Curti. Já tô ansiosa pra próxima, né? E aqui, assim, a gente sai pra comer. Pôs pra seguir dieta, ficava em casa. Mentira. A zucchini. Zucchini. Que é a mocharela, molho de tomate, calabresa moída, abobrinha italiana. E a zum zum. Ó, esse aqui é o nosso chefe. Na verdade, hoje não é ele que é o chefe da nossa cozinha. Na verdade, hoje é o lindo, né? Sim. Mas o Elton tá aí fazendo os pratos maravilhosos que foi do vídeo passado. Vídeo passado, é. Né? Isso aí, gente. Eu tô me sentindo em casa já, por isso que eu estou mostrando ele, óbvio, né? E agora eu vou comer, com licença. Sim. Fica à vontade. Obrigada. Gente, essa aqui é a pizza zum zum. É uma pizza, então, de calabresa, com fios de mel. Tem também mussarela. E olha o que eu consigo perceber, né? Olha a finura dessa calabresa. E o corte dela, né? Não é aquele corte redondinho, assim. É super artesanal. Molho de tomate também é artesanal. Pizza de qualidade, né, gente? Vai, vou pegar aqui, ó, a casquinha já. Nossa, até o cheiro dela é leve, sabe? Até o cheiro tá agridoce. Sério? Aí, com vontade de ir com a mão, vai, vou fazer um negocinho aqui. Ó. Ó. Massinha fininha. Seguindo, então, sempre o mesmo padrão, né? Que é a qualidade, né? Aqui, ó, crocante e dourado. Gente, é uma calabresa leve. Não é pizza gordurosa. E eu consigo sentir o agridoce, sabe? Do mel. Bem suculenta. Quentinha. E a proposta, gente, dessas pizzas, na verdade, eu adoro, né? Sair, reunir família, reunir amigos, ir num lugar, né? Um bistrozinho, olha aqui, sentar numa mesa redonda. Cada um pega uma pizza, joga a conversa fora, bebe um vinho, bebe uma cerveja. Adoro. Massinha. É, vou por um azeite. Já peguei esse? Vou pegar esse. Gostinho do manjericão. Manjericão não, do alecrim. Eu estou impactada com essa calabresa e com essa pizza. Dá pra sentir, assim, todos os sabores. Desde o moro de tomate, a mussarela, a delicadeza da calabresa e o melzinho, gente. Vamos pra próxima? Não consigo desapegar da pizza, gente, pra ir pra outra. O negócio é assim, ó. Começou a comer, vai até o final, entendeu? Não tem brincadeira aqui. Ai, mordi até meu beço. E a terça-feira tá acabando em pizza. Vocês sabem que esse bordãozinho surgiu na década de 50. Os dirigentes do Palmeiras e tal, estavam discutindo. E resolveram o quê? Encerrar a noite numa pizzaria. E tudo acabou em harmonia com a pizza, né? Daí um colunista divulgou isso, colocou isso na nota, né? E como se fosse assim, tudo acaba em pizza. A discussão acabou em pizza, entendeu? E é a proposta. Tudo acaba em pizza. E tem coisa melhor. Tem forma melhor de se acabar? Uma discussão, um dia, uma noite, um final de semana? Não. Olha, já é indicação assim, de olhos fechados, a zoom zoom pra você. Sem erros. Não tem como enjoar, não tem como não gostar. Muito leve e muito saborosa ao mesmo tempo, sabe? E é isso aí, vamos pra juquinha agora. Que é o quê? A pizza de abobrinha. Lâmina de abobrinha. Com calabresa moída. Moída, mussarela, molho de tomate artesanal. Tomate, gente, eu adoro esses tomates, assim, ó. Uma fatia. Ai, eu adoro. Bem assadinho. E partiu comer, né? Primeiro eu vou sem o azeite. Ó, ó a calabresa aqui embaixo, ó. Outra proposta totalmente diferente da zoom zoom. Aqui é a calabresa, é um pouco mais intensa. As lâminas de abobrinha tão al dente, tão crocante e é bem saborosa também. Hum, moro de tomate é tudo, né? Também dá uma boa, assim, um toque bom na pizza, né? Na verdade, um bruxo de tomate, ele deixa a pizza mais, mais verdadeira, né? Mais artesanal mesmo, mais, com mais valor. E eu vou pôr um azeitinho também. Nunca tinha experimentado pizza de abobrinha. Primeira vez. E eu adorei também. E depois, vou fazer um ranking, assim. Minha favorita, minha segunda e minha terceira. Uma informação importante. Não poderia deixar de citar aqui que a casa, ela funciona, então, de terça a sábado. Contando no sábado com o almoço. E eles também trabalham com o delivery, com o iFood, tá? Além das pizzas, no iFood você encontra os pratos. E fiquei sabendo também que a casa tá oferecendo várias novidades em pratos. Então, além dos que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, tem coisa nova aí, hein? Quem vier, não esqueça de tirar uma fotinho, compartilhar comigo no Instagram. Pra eu ficar com água na boca e ver conhecer também, né? Claro. Olha esse corte. Pega bem. Dá pra ver todas as camadas da pizza. Tá vendo, ó? Massinha fininha. Calabresa. Queijo. Entra a calabresa. Essa lâmina de abobrinha. Que é quase um carpaccio de abobrinha, né? De tão fininha. E o tomate. E aqui se encerra mais uma noite no Barul Bistrô. Tô aqui sentada na mesa conversando com o Elton e com o Alinto, né? Pra encerrar a noite como a viagem gastronômica costuma fazer, né? Fechar todos os restaurantes. E é isso aí. Encontro você lá fora pra dar o feedback. Vamos encerrar a nossa experiência aqui agora. Vou vir aqui na frente, né? Não sei que nem o outro vídeo. Eu amo esse cantinho. E não tem como dar errado essa experiência. As pizzas são super saborosas, super recheadas. É, assim, diferencial. Mostrei pra vocês, né? Que é tudo produto de qualidade. Então, não tinha como dar errado. Vou falar, então, de cada pizza e o valor, tá? Vou falar, como eu pedi uma pizza de oito pedaços e meio, meio a meio. Então, o Lala Atum, que é aquela pizza de atum com bacon. Pra mim, super diferente. Nunca tinha experimentado. Achei muito saborosa. Uma mostra. Tudo na medida. O atum estava saboroso. Não estava aquele gosto, assim, forte, enjoativo. A pizza... Nossa, aquela cebola. Aquela cebolinha também, com a cebola. E o sabor do bacon, que dava aquele defumadinho. A suculência. Uma delícia, né, gente? A bordinha crocante. A pizza de alite. Também mantendo, né, o sabor al dente, né? Aquela crocância. Também muito suculenta. Eu falei pra vocês que era uma pizza, assim, que... Talvez se eu tivesse olhando, assim, não tivesse uma indicação, eu nem teria pedido. Se eu for pedir, novamente, eu escolheria. É... Deu R$66,00. Zumzum, R$72,00. A Zumzum, ó, favorita. Falei pra vocês que eu ia fazer um ranking, né? Então, a Zumzum está aqui, ó, no meu primeiro lugar. Depois, Lalatum, que dá sim com a Zumzum, ó. E também, a Alite, que foi a minha terceira. A Zikini, que é aquela pizza que praticamente era um carpaccio de abobrinha de tão fina. Vocês poderiam perceber que ela obedece toda, assim, a pizza inteira. Todas as lascas de abobrinha estavam na mesma espessura. A proposta também do Zikini com a Zumzum, as duas eram de calabresa. Mas vocês conseguem ver a delicadeza da calabresa da Zumzum, né? Com a calabresa já granulada, né? É Zucchini, na verdade, que fala. É Zucchini, não Zikini. Está escrito errado aqui, viu, Carvalho? Ó, falando eu fazer meu vídeo errado aqui, tá? É, duas cervejas, R$12,00. Meia garrafa de vinho tinto, R$58,00. Daí, o total deu R$220,00, mais 10%, com, né, com a soma, R$242,00. Eu amei minha experiência, pra variar, é um lugar que eu vou voltar e que eu indico pra vocês, assim, de olhos fechados, tá? E eu quero que quem for vir conhecer a casa, comente aqui embaixo. Ana, conheci tal prato, gostei, pra me indicar também, pra eu vir experimentar. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra estar sempre ligado nos vídeos que eu vou postar, não perder nada. Compartilha o vídeo com todo mundo, com amigo, inimigo, sogra, família, é isso aí. E venha conhecer o Barobistro, tá? Um beijo e até a próxima experiência. Um beijo e até a próxima experiência.